Tão legal a minha gente perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não tem cor nem continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença Toda graça amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos tem o que aprender e o que ensinar Seja jacaré com cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim, não, não Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta É sempre assim que deve ser Você não é igual a mim, eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser